Vou gargalhar no de todos E os bicos se mordeu de novo Diretamente é Restante Love Fuck E dessa vez nós imbicou de um jeito diferente Meu estilo de vida incomoda muita gente Que eu sou o consciente E cheguei pra ficar Nem todos que falam que amigo quer ver tu brilhar E dessa vez nós imbicou de um jeito diferente Meu estilo de vida incomoda muita gente Que eu sou o consciente E cheguei pra ficar Nem todos que falam que amigo quer ver tu brilhar Vou gargalhar no de todos que não acreditou Uou, 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 uou Peço sempre a proteção Obrigado, senhor E os bicos se mordeu de novo Vou gargalhar no de todos Que não acreditou Uou, 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 uou Peço sempre a proteção Obrigado, senhor E os bicos se mordeu de novo E dessa vez nós imbicou de um jeito diferente Meu estilo de vida incomoda muita gente Que eu sou o consciente E cheguei pra ficar Nem todos que falam que amigo quer ver tu brilhar E dessa vez nós imbicou de um jeito diferente Meu estilo de vida incomoda muita gente Que eu sou o consciente E cheguei pra ficar Nem todos que falam que amigo quer ver tu brilhar Vou gargalhar no de todos que não acreditou Uou, 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 uou Peço sempre a proteção Obrigado, senhor E os bicos se mordeu de novo Vou gargalhar no de todos Que não acreditou Uou, 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 uou Peço sempre a proteção Obrigado, senhor E os bicos se mordeu de novo Alemarco no beat Só pedrada Diretamente This fuck's love fuck